Saúde, glória a Deus, e hoje o Senhor vai fazer algo na tua vida irmãos, amém? O tema que eu vou pregar hoje é o anjo aparece é o Josué, o bispo Marcelo falou ontem que foi um tema difícil para ele, para mim irmãos, foi bem fácil, porque é bom irmãos falar das coisas sobrenaturais, é algo maravilhoso irmãos, e esse tema é basicamente um incentivo para que você dê certo, para que você conquiste, para que você vá para frente, para que você consiga colocar em prática todos os planos que Deus deu para você, irmãos, é para que você não desista, e para que você conquiste aquilo que o Senhor tem para você, sabe aquela ajudinha sobrenatural que a gente precisa irmãos? Por isso que eu fiquei muito feliz, Deus é bom né? Está escrito aqui irmãos, aquela ajudinha sobrenatural, eu escrevo tudo irmãos que eu vou falar, e o pastor Jorge me canta essa música, eu falei ah Deus, é bom demais, irmãos aquela ajudinha sobrenatural que a gente precisa para a nossa vida para frente, é sobre isso que a gente vai falar hoje irmãos, amém? Então irmãos, vamos ler lá comigo, Josué capítulo 3, versículo 13 e 15, até o 15 Josué capítulo 3, versículo 13, perdão, Josué capítulo 5, Josué 5, vamos ler do 13 até o 15 eu estou caindo em ver aqui, diz assim, estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada, aproximou-se dele, Josué se aproximou desse anjo que ele viu desse homem e perguntou-lhe, você é por nós ou é por nossos inimigos? E aí esse anjo responde, nem uma coisa nem outra, venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito ele perguntou, que mensagem o Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo, e Josué as tirou. Ora irmãos, ore para que o Senhor fale com você, e para que lhe use minha vida também, Senhor em nome de Jesus pai, eu oro Deus para que nessa noite, o Senhor venha agir em cada coração, o Senhor venha agir em cada mente, para que o Senhor Deus amado plante aquilo que o Senhor plantou no meu coração a respeito dessa palavra, e Deus que o Senhor plante também aquilo que o Senhor desejar no coração de cada homem, de cada mulher aqui essa noite. Espírito Santo tenha a vontade, tenha liberdade Senhor, fique à vontade Espírito Santo, para fazer conforme o Senhor desejar pai, mas que ninguém Deus hoje saia daqui como entrou pai, que todos saiam diferentes pai, por causa da tua palavra Senhor, e do teu Espírito Santo que está agindo no nosso meio Senhor, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém irmãos? Pode se assentar. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Irmãos, 40 anos no deserto, o povo ficou lá, andando em círculos, fazendo coisas que não deviam, às vezes. 40 anos irmãos, o povo de Israel ficou no deserto, para conseguir abandonar as suas práticas pecaminosas. Irmãos, 40 anos se passam e Deus viu que o seu povo tinha mudado, e que eles podiam sair do deserto e entrar na terra prometida. Após 40 anos lutando sem conquistar nada, o povo de Israel estava prestes a batalhar, a primeira luta para conquistar alguma coisa. Irmãos, Moisés tinha guiado o povo de Israel até na beirinha da terra prometida, e aí ele morreu. E quem recebeu o cajado da liderança para guiar o povo em direção à terra prometida foi em Josué. No capítulo 31 de Deuteronômio, Moisés, ele é usado uma última vez ainda para encorajar Josué, falando as palavras que Deus colocou no coração de Moisés, falando para Josué que Deus iria estar com ele pessoalmente, que Deus atravessaria com Josué e com o povo pessoalmente, que o próprio Deus destruiria os inimigos, que como Deus havia feito com Moisés, Deus também faria com Josué. Ele fala assim, seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você, ele nunca o deixará, nunca o abandonará, não tenha medo, não desanime. Essas são as últimas palavras de Moisés para Josué. Irmãos, quando a gente lê o capítulo 31 de Deuteronômio, a gente vê e fica claro isso, que quem ia vencer as batalhas quando o povo entrasse na terra prometida, ia ser o próprio Deus. Deus, que quem iria na frente, destruindo as nações, os inimigos de Deus, ia ser o próprio Deus, que era para Josué só entrar e tomar posse. Deus diz para você hoje, irmãos, se você está com Deus, fica tranquilo. O próprio Deus vai vencer as lutas que você tem. Se você está com Deus, ele nunca vai te abandonar. Assim como ele deu para Josué. Irmãos, Josué era um cara que tinha uma fé parruda, irmãos. Ele tinha presenciado todos os milagres no deserto. Tudo que tinha acontecido de milagre, ele tinha visto. Irmãos, Josué estava acostumado em ver o sobrenatural de Deus. Josué era o cara certo para atravessar o povo pelo rio Jordão, rumo à terra prometida. Era a pessoa certa para vencer os terríveis inimigos de Deus e conquistar aquilo que Deus tinha prometido para Abraão. Lá em Gênesis 12, irmãos. Há muito tempo atrás. Josué era o líder mais preparado, era o mais forte, era o melhor estrategista, era a pessoa mais experiente e era o líder mais perto de Moisés. Era o líder perfeito para levar todo Israel para a terra prometida. Irmãos, Josué era o cara, mas ele não era perfeito. Ele era humano como você e como eu. Irmãos, às vezes, ele errava. Às vezes, ele também precisava de um empurrãozinho para ir para frente. Às vezes, ele precisava que alguém desse uma freada nele, uma segurada nele. Às vezes, o Senhor tinha que vir e dar uma orientação pessoalmente para ele. Se não, irmãos, ele não ia ter conquistado nada. Irmãos, de certa forma, esse foi um dos motivos que esse anjo comandante do Senhor, dos exércitos do Senhor, comandante do Senhor do, comandante do exército do Senhor, apareceu para ele. Esse anjo, irmãos, quando a gente lê aqui no capítulo 6, é o próprio Jesus aparecendo para Josué. É uma cristofania. Na Bíblia, quando Deus envia um anjo para falar com as pessoas, quando Deus envia um anjo da parte dele para falar com alguém, se esse anjo, se essa pessoa que vai receber a mensagem, se prostre, quer adorar o anjo, o anjo fala assim, não, pode levantar daí, cara. Levanta, adore somente a Deus, porque eu sou o teu conservo. Mas esse anjo que aparece aqui para Josué, ele recebe a adoração. Então, a gente entende que esse anjo, em específico, é Jesus. Irmãos, guarde isso no teu coração. Esse anjo que está aqui é Jesus. No capítulo 1 de Josué, o próprio Deus falou com Josué, e falou para ele ir e tomar posse da promessa. Quando Deus falou para Josué que tudo aonde ele colocasse os pés seria dele. Mas eu fico perguntando, irmão, se Deus falou que tudo ia ser dele, que era para entrar e tomar posse. Por que que, um pouquinho antes dessa primeira batalha, teve que aparecer o próprio Jesus para Josué? Por que que o anjo, quando aparece para ele, está com uma espada na mão, irmãos? Fora da bainha. Pronto para dar uma espadada em alguém, irmãos? E como é que Josué teve ousadia suficiente para ver esse anjo com uma espada na mão, pronta para o ataque, e em vez de se afastar dele, chegou mais perto desse anjo. Irmãos, o povo de Israel já estava em volta de Jericó, já tinha atravessado o Jordão. Ele já estava em volta de Jericó, pronto para invadir. Pronto, irmãos. Aí aparece esse anjo. Josué, irmãos, ele tinha uma estratégia de invasão traçada. Ele sabia o que tinha que fazer. O povo, irmãos, de Israel estava com todas as suas armas em mãos, pronto para atacar e acabar com aquela cidade que só fazia coisas erradas. Em Josué 2, diz que durante a preparação para conquistar a terra prometida, Josué enviou dois espiões para dar uma olhada como era o terreno dessa cidade e que tipo de inimigo tinha lá, para ele traçar uma estratégia. A Bíblia fala que esses dois espiões entraram lá nessa cidade de Jericó e que Raab recebeu eles e escondeu eles lá. E sabe o que Raab falou para eles? Josué, capítulo 2, versículo 8. Raab falou assim para eles. E Raab não era israelita, irmãos. Sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes da terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos visto todos os milagres que Deus fez para vocês avançarem e conquistarem. Irmãos, o povo que ia ser invadido estava morrendo de medo de Israel e de Josué. Lá no versículo 23 e 24 desse mesmo capítulo 2, diz que quando esses espiões voltaram para Josué, eles falaram bem assim. Josué, sem dúvida nenhuma, o Senhor entregou a terra em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Irmãos, Josué deve ter feito assim. É isso aí, meu povo. É amanhã, gente. Vamos entrar lá e vamos acabar com tudo. Os inimigos estão tremendo de medo da gente. Gente do céu, é amanhã. Vamos invadir. Está tudo pronto aí. A arma está na mão. Os arco e flecha, as fundas, as pedras. O piche para tacar fogo naquele muro que tem madeira com as casas em cima. Está tudo pronto. A arca da aliança está na frente. Vamos só esperar o vai do Senhor. E nós vamos entrar e vamos conquistar. Irmãos, e aí eles vão. Atravessam o Jordão, que nem a apóstola Sônia explicou. Logo depois, irmãos, que eles atravessaram o rio Jordão, eles levantam o altar e adoram ao Senhor. Irmãos, essa adoração a Deus mostra a fidelidade e o temor de Josué e do povo de Israel ao Senhor. Depois, irmãos, Deus dá uma ordem para Josué circuncidar todos os homens que não eram circuncidados. E Josué fez isso. Isso mostra a obediência de Josué. Passa uma semana da circuncisão, a Bíblia fala de duas semanas, e Josué e o seu povo celebram a Páscoa. Aí eles comem do fruto da terra e o maná para de cair do céu. Isso mostra a fidelidade de Deus para com Josué e com o povo de Israel. Mostra que Deus estava com eles. E aí lá em Josué 5, mais uma vez a Bíblia fala que os reis inimigos estavam morrendo de medo de Josué e do povo israelita. Igreja, a autoestima do povo estava lá em cima. Josué estava explodindo de autoestima, irmãos. Ele estava que não se aguentava para invadir e tomar posse da terra prometida. 40 anos no deserto, acompanhando Moisés, aprendendo com ele, ouvindo ele. Era hora de ele mostrar para todo mundo que Deus estava com ele. Irmãos, depois de ter se santificado, adorado, de ter celebrado, eles seguiram em direção a Jericó, que ia ser a primeira cidade que eles iam conquistar. Uma cidade que ficava na alto do monte, e era bem murada, era muito protegida. Esse muro tinha 1,80m de largura, mais ou menos, e tinha até casas em cima desse muro. Josué tinha feito tudo certo até agora. Não tinha porque ele ter medo ou desistir. Era só ele entrar, usar a estratégia que ele arquitetou, e destruir os inimigos de Deus. Iniciando a conquista da terra prometida. Irmãos, Josué tinha força, coragem, estratégia, e um exército poderoso nas suas mãos. E arma suficiente para acabar com Jericó rapidinho. Mas, irmãos, alguma coisa segurou Josué. Alguma coisa parou Josué, antes dele entrar e começar essa conquista. Irmãos, assim como eu e você, ele também era um homem, e ele tinha emoções. Assim como você e eu, temos, irmãos, algumas dificuldades em tomar posse das promessas de Deus, conforme Deus nos orienta, Josué também estava suscetível a isso. Assim como você e eu, às vezes a gente é afobado, porque achamos que estamos fazendo tudo certo. E achamos que temos a estratégia certa. E vamos logo querendo fazer as coisas do nosso jeito. Josué também estava suscetível a isso. E Josué, irmãos, no capítulo 5, no versículo 1, fala que os reis daquela terra perderam a coragem ao ver os israelitas atravessarem o Jordão com os pés secos. Imagina como é que ficou o orgulho de Josué ao escutar isso, ao saber disso, irmãos. Ao saber que aqueles reis estavam tremendo de medo dele. Nessa terra, irmãos, prometida a partir de Jericó, restavam pelo menos mais uns quatro ou cinco tipos de gigante que eles precisariam vencer. Eu penso que Josué, de alguma maneira, sabia que ia ter esse tipo de luta lá. E os reis, irmãos, destes gigantes ficaram com medo e perderam a coragem quando souberam que era Josué que estava chegando. Irmãos, por mais que Josué fosse um servo do Senhor e tivesse feito tudo certo, com certeza ele ficou um pouquinho orgulhoso de ter Deus ao seu lado. De ter tido, de saber que esses reis estavam com medo. Irmãos, com certeza Josué deve ter tido aquele orgulho santo que a gente fala por aqueles reis estarem tremendo de medo dele. E não é assim com a gente também? Irmãos, quando as coisas estão dando certo, a gente não fica com um pouquinho de orgulho santo por conseguir algo ou por vencer alguma batalha na vida? Quando Josué, irmãos, coloca os pés no monte onde a cidade estava construída, a Bíblia diz que ele faz alguma coisa que algo chamou a atenção dele. E isso me chamou muito a atenção, irmãos, nesse texto. A Bíblia fala que ele para e ele olha para cima. Irmãos, aqui é um segredo que a Bíblia nos mostra, que mostra a diferença entre o Josué e todos os outros líderes que tinham ali que não guiaram o povo de Israel. Por mais autoestima que ele tinha, por mais força, coragem, estratégia, armas que ele tinha, Josué não deixou o orgulho ou o medo tomar conta do seu coração. Quando ele estava pronto para iniciar a primeira batalha, ele olhou para cima. Josué, irmãos, era um líder que sempre olhava para Deus antes de tomar uma atitude precipitada. É por isso, irmãos, que antes de entrar de qualquer jeito, antes de fazer com as próprias mãos, ele olhou para cima para procurar o Senhor. e se algo tinha, se Deus tinha algo para falar para ele. Irmãos, antes de iniciar a batalha, as lutas, com a estratégia dele, ele olha para o alto. E quem que ele vê no alto? Em cima do monte? Jesus. Com uma espada na mão, irmãos. Pronto para ir para a guerra com ele. Irmãos, ele vê em cima do monte, onde a cidade estava construída. o comandante do exército do Senhor, com uma espada na mão. Pronto para ir junto com ele para a guerra. Irmãos, você quer um incentivo maior que esse? Irmãos, saber que Jesus tem uma espada na mão para ir para a guerra com você. Irmãos, ver que o próprio Jesus está à frente das tuas batalhas. Pronto para lutar por você. Irmãos, foi isso que Josué viu quando ele olhou para o alto buscando uma resposta. Você, irmãos, precisa de um incentivo maior do que saber que Jesus está à frente das tuas batalhas, antes mesmo de você iniciar as batalhas. Amém, irmãos? Deus é maravilhoso, glória a Deus. Irmãos, outra coisa. irmãos, Jesus, ele também colocou na tua mão uma espada para você usar ela como arma de guerra. E qual a espada que ele colocou na nossa mão para ir para a batalha junto com a gente nas lutas do nosso dia a dia? A palavra de Deus, irmãos. Essa é a espada que ele coloca nas tuas mãos. A Bíblia fala que em Apocalipse sai da boca dele uma espada afiada de dois gumes. é isso aqui, irmãos. É a palavra dele. E você tem acesso a isso hoje, a palavra dele para vencer todas as lutas que você precisa vencer, irmãos. Hoje, irmãos, você não precisa fazer como Josué que precisava de armas físicas muitas vezes para vencer as batalhas. Hoje você precisa lutar com as armas espirituais para vencer as guerras carnais que tem nessa terra. Hoje você deve usar as armas que o Senhor colocou na palavra dele para vencer as lutas que existem aqui nesse mundo. Olha que maravilhoso, irmãos. Você não precisa derramar nenhuma gota de sangue para vencer as lutas que você enfrenta. Josué, irmãos, estava na frente das muralhas cheio de plano, de estratégia para invadir. Josué, irmãos, ia começar as batalhas com as armas dele. Mas Jesus aparece para Josué para dizer que a vitória já era dele. Que ele não precisava ficar perdendo tempo com estratégia, com plano, que era só ele tomar posse. Como ele falou lá em Deuteronômio em 31, antes de Moisés morrer, Moisés não falou assim, Josué, você vai ter que lutar muito, cara. Você vai ter que lutar, vai ter que matar um monte de gente. Não. Moisés falou, Josué, seja forte e corajoso, você só vai conquistar. irmãos, era só Josué entrar e tomar posse. Mas ele estava lá com as estratégias dele. Jesus apareceu para Josué para mostrar para ele que não era da maneira natural que aquela luta ia ser vencida. E hoje Jesus diz para você, pare de lutar com as suas armas para você tentar vencer. Pare de lutar com as armas naturais para você tentar vencer. lute com as armas que Jesus deu para você conquistar. Para você parar de lutar e só conquistar irmãos. É isso que Jesus fala para você hoje. É para você tomar posse no tempo em que você ficar lutando, lutando, lutando com sua inteligência, com sua estratégia, arquitetando planos. Jesus fala para você, eu já te dei, conquiste, só isso. não perca tempo fazendo estratégias que não vão dar certo. Ah, pastor, mas aí é difícil, porque se a gente continuar lendo, fala no capítulo 6 que Jesus deu uma estratégia, e nós já vamos chegar lá, irmão. Irmãos, Deus não tinha falado para Josué ficar planejando, arquitetando, Deus só tinha dito para ele tomar posse. Jesus apareceu para ele para lembrar Josué de quem estava no comando daquela luta, era Deus. e quantas vezes a gente adia algumas coisas na nossa vida, porque nós ficamos arquitetando, pensando, planejando, e não tomamos atitude de somente tomar posse. se Deus se Deus dissesse para você hoje, vá e tome posse, o que você faria? Se Deus dissesse para você hoje, vá logo, o que você faria? Se você é como Josué, se você fez como Josué, se você está fazendo como Josué fez, se você tem uma vida santa, se você obedece ao Senhor, se você adora Ele, se Ele já te mostrou como fazer, irmãos, não adia mais essa conquista, vá e tome posse, tome posse irmão, na tua saúde, no teu casamento, na tua vida profissional, nos teus relacionamentos, irmãos, tome posse da vitória que Jesus conquistou para você em todas as áreas da sua vida, porque Jesus morreu na cruz, irmãos, para nos salvar, mas não só para isso, quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, a gente recebe um pacote de bênçãos, irmãos, e nesse pacote estão as conquistas que Ele fez para nós no mundo espiritual, para nós conquistarmos aqui, nesse mundo físico, irmãos, e como que a gente deve lutar? Não é com armas carnais, nós devemos lutar com armas espirituais, em Efésios fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os espíritos do inferno, então irmão, pare de lutar com a sua força carnal para conquistar algo que Deus já deu para você, conquiste com armas espirituais, aquilo que Deus disse para você só tomar posse, Deus não falou para você, vá lá e lute, Deus fala para você hoje, pare de lutar meu filho, só tome posse, amém? irmãos, você olha para cima antes de começar suas lutas? Por mais preparado que você esteja, por mais que você tenha certeza que tudo vai dar certo, por mais cálculos que você faça, você tem olhado para cima antes de conquistar alguma coisa? Irmãos, olhar para cima é enxergar a santidade de Deus e ser santo como ele é santo, entenda irmãos, Deus só prometeu para Josué que iria conquistar porque Josué tinha uma vida que agradava a ele, uma vida de santidade e obediência, Deus só vai prometer conquistas para você se você tiver uma vida contínua que agrada a ele, uma vida santa e obediente a palavra dele, não só de vez em quando irmãos, é sempre, não só nos céus abertos, é sempre, se Josué não tivesse sido fiel desde quando ele saiu do Egito e entrado no deserto, se Josué não tivesse obedecido, se Josué não tivesse adorado, Jesus não teria aparecido para ele, Josué foi fiel ao levar a arca da aliança na frente dele, foi obediente em circundar os homens assim que atravessou o Jordão, mostrou fidelidade ao adorar o Senhor e confiar na provisão dele, mas e a gente? E você? Quem você vê quando você olha para cima? Os inimigos vindo para te atacar? Ou você vê Jesus vindo em sua direção? irmãos, se você não deixar Deus ir na sua frente e se você não deixar o teu coração ser circuncidado pelo Senhor em total santidade e obediência a Deus, ele não vai aparecer para você nas horas difíceis, você vai olhar para cima e não vai ver Deus, as piores lutas irmãos, que acontecem contra nós é nos ares, demônios lutando para impedir as promessas de Deus chegarem em nossas vidas, quando você olha para cima para os ares, o que você enxerga? A capetarada brigando ou você vê Jesus vencendo por você? Quando você está cheio de estratégia para vencer, quando você tem um exército de pessoas, armas nas mãos, quando está tudo bem, para onde você olha? Para frente ou para cima? você fica olhando para o teu inimigo ou você olha para o teu auxiliador que é o Espírito Santo? Você olha para a tua capacidade intelectual de enfrentar os seus problemas ou você olha para a ajuda que vem do Senhor? Irmãos, antes das grandes batalhas da vida, você mira no inimigo e vai em direção a ele? Ou você olha para cima e espera uma estratégia de Deus? Por mais que Josué tivesse estratégia, capacidade homens fortes ao seu dispor ele não mirou nos inimigos com as armas dessa terra ele olhou para cima e esperou as armas espirituais do Senhor ele olhou para cima e aguardou uma estratégia vencedora do Senhor ao olhar para cima Josué irmãos ele vê esse anjo forte e poderoso irmãos isso isso deu mais ânimo para ele ainda se ele tivesse ficado olhando para o inimigo para aquela cidade fortificada talvez a coragem dele teria diminuído talvez ele teria ficado com medo se você ficar olhando para o inimigo se você ficar com os teus olhos fixos nas coisas do inferno você vai perder a coragem entenda isso irmãos se você ficar com os teus olhos fixos nas coisas do inferno no seu dia a dia na tua hora de lazer na tua hora de descanso se você ficar com teu coração com os teus olhos e ouvidos fixos nas coisas do inferno que o mundo mostra para você você vai perder a coragem então irmãos hoje é dia de você tirar os teus olhos das coisas do inferno e olhar para o senhor para você ter coragem de avançar irmãos além de Josué ver esse anjo forte ele percebe que esse anjo estava com uma espada na mão fora da bainha irmãos o anjo estava com uma espada na mão fora da bainha em posição de luta será que a gente consegue ver que sempre tem um anjo com uma espada na mão para vencer as nossas lutas assim como Josué viu será que você consegue ver que nessa conferência aqui vai ter 21 anjos de Deus com uma espada na mão mostrando para você como você vai vencer as lutas você consegue perceber isso na tua vida irmãos será que nossa vida permite perceber que Deus está sempre com a gente para vencer as batalhas ou a gente está tão preocupado com as estratégias dessa terra que não conseguimos perceber Deus a nosso favor nós precisamos ser como Josué que independente das circunstâncias independente do tamanho das lutas sempre olhava para Deus e percebia que ele estava a favor dele nós precisamos ser assim irmãos parar de olhar para as estratégias do mundo e começar a olhar para a estratégia que Deus vai te dar parar de olhar para a estratégia do mundo que te faz lutar e olhar para a estratégia de Deus que te faz conquistar irmãos e estratégia no mundo que não falta tem estratégia para tudo como ficar rico em um mês como investir sem ter nada como ter um casamento feliz sem dar atenção para esposa como ter filhos felizes sem estar perto deles como mudar a cor do olho para chamar mais atenção como se maquiar para ficar mais atraente como ficar mais forte para usar roupa mais chamativa estratégias para se tornar cada vez mais parecido com as coisas desse mundo é o que não falta mas o que você quer você quer ser moldado por esse mundo que jaz no maligno para ficar lutando sem conquistar nada ou você quer conquistar as promessas de Deus na tua vida irmãos geralmente nas vezes que a bíblia mostra um anjo com a espada na mão é para aplicar juízo e olha a ousadia de Josué irmãos ele vê a espada na mão desse anjo pronta para aplicar o juízo mas em vez de recuar irmãos ele vai em direção a um anjo e ainda faz uma pergunta duas né irmãos se aparecesse um anjo para você hoje com uma espada na mão o que você faria você iria em direção a ele ou você recuaria você irmãos teria coragem como Josué teve para ficar fazendo perguntas para um anjo com uma espada na mão ou você recuaria de medo Josué sabia que a sua vida santa condizia com a vontade de Deus é por isso que ele foi ousado e caminhou em direção ao anjo para perguntar alguma coisa para ele se aparecesse um anjo com uma espada na mão para você o que você faria se aproximaria para fazer uma pergunta ou ia sair correndo e se esconder o que que um anjo com uma espada na mão representa para tua vida irmão ajuda ou aplicação de juízo para Josué esse anjo representou ajuda divina se um anjo com uma espada na mão para você representa juízo você precisa olhar mais para cima e menos para o inimigo você precisa tirar a tua vida do inferno e olhar mais para o senhor você precisa se um anjo com uma espada na mão representa juízo na tua vida você precisa se arrepender dos seus erros e entregar o seu coração para o senhor agora se um anjo com uma espada na mão representa ajuda de vida ajuda divina na sua vida hoje é o dia de você perguntar para Deus se ele tem uma mensagem para você amém irmãos Josué tinha uma vida santa e teve fé e ousadia para perguntar para o anjo do que lado você está do lado de quem você está irmãos quanta ousadia nesse homem irmãos ousadia para perguntar de que lado Deus está só tem quem é homem de Deus de quem vive em santidade ousadia para perguntar a Deus de que lado você está do meu lado ou do outro só tem ousadia para perguntar isso para o senhor quem não tem uma vida na prática do pecado quem não perde a dignidade com Deus mesmo em meio a tempos turbulentos mesmo antes de iniciar grandes batalhas que não perde a dignidade só tem coragem para fazer esse tipo de pergunta para o senhor quem não faz aliança com o inferno para conquistar alguma coisa tem ousadia para fazer essa pergunta para Deus somente quem é do senhor quando se vive em retidão fugindo do pecado dizendo não para as estratégias do mundo se tem ousadia para fazer as perguntas para Deus antes de tomar uma decisão errada Josué era assim ele tinha uma vida reta diante de Deus ele sabia que poderia ser usado em Deus sem ser aniquilado Josué não tinha medo de fazer perguntas a Deus você tem ousadia para fazer perguntas ao senhor ou tem medo de se aproximar dele você é reto ou você tem uma vida fora dos padrões do senhor você tem medo de fazer perguntas para ele ou você tem intimidade suficiente para falar sobre tudo com ele irmãos a resposta do anjo comandante do exército do senhor é mais intrigante ainda Josué pergunta você está do lado de quem e olha o que o anjo responde para ele não estou do lado nenhum nem uma coisa nem outra ou seja é como se o anjo estivesse falando assim para Josué Josué para de ficar se achando Josué eu escolhi você para tomar posse mas não vai ser do teu jeito não Josué se eu quiser usar outra pessoa para fazer o que você vai fazer eu uso então Josué se liga se coloca no teu lugar meu querido eu sou o teu comandante Josué pode tirar da tua cabeça as tuas estratégias e use as minhas pare de ficar olhando para as circunstâncias Josué e confie em mim você tem intimidade o suficiente irmãos com Deus para desistir das suas estratégias e ficar dependente somente das estratégias do senhor Josué sabia como destruir Jericó por mais que fosse a primeira grande batalha dele como líder de todo Israel ele deveria ter uma boa estratégia para vencer até porque né irmãos a autoestima de Josué e do povo estava lá em cima os reis e os gigantes tinham ficado com medo deles e quem não fica feliz ao saber que os inimigos estão com medo de nos enfrentar quem não fica com a autoestima bem alta diante de um desafio quando a gente vê as situações cooperarem a nosso favor Josué era homem e tinha as mesmas emoções que você e eu ele poderia ter deixado o orgulho entrar no coração dele e colocar tudo a perder irmãos ele poderia ter feito do jeito errado ele poderia ter feito do jeito dele ele poderia ter desistido ao ouvir que o anjo comandante do exército do senhor era neutro não estava nem do lado dele e nem do lado do inimigo mas olha a resposta que Josué dá para o anjo quando ele responde que não estava do lado de ninguém Josué se prostra e adora ao senhor Josué entendeu quem era aquele anjo Josué entendeu que aquele anjo era o próprio senhor e ele se prostra com o rosto em terra e adora ao senhor irmãos quando Deus colocar você na parede o que você vai fazer vai desistir vai sair correndo quando as coisas começarem a apertar na tua vida quando passar os 21 de seus abertos lá em fevereiro março que gastou tudo o dinheiro nas férias começar o trabalho e Deus botar você na parede e falar ô irmão ô irmã como é que é vai voltar para o mundo que você estava antes o que você vai fazer você vai correr vai desistir Deus não espera que você fique com medo Deus não espera que você desista sabe o que ele espera irmãos de nós quando ele pega e coloca a gente na parede ele espera que a gente adore ele o senhor ele anseia ele deseja ser reconhecido como o primeiro lugar na nossa vida ele espera isso de você da tua família da tua casa e sabe por quê porque ele quer te dar uma estratégia de conquista ele quer que você mostre a todos de que lado você está porque ele está do lado dele mesmo irmão quando Josué se prostra diante de Jesus no pé do monte todo Israel viu Josué ajoelhado adorando ao senhor talvez todo Josué não enxergou aquele anjo mas todo Israel não enxergou aquele anjo mas todo Israel viu Josué ajoelhado adorando o senhor irmãos depois que Josué adora Deus deu uma nova estratégia para ele irmãos Jesus quer aparecer para você ele quer falar para você como que você vai conquistar aquilo que você tem desejo de conquistar mas se você não fizer como Josué colocar Jesus em primeiro lugar nas horas mais cruciais isso não vai acontecer na tua vida glória a Deus irmãos depois que Josué reconhece Deus e adora ele Josué tem mais ousadia ainda e faz mais uma pergunta o senhor tem uma mensagem para mim irmãos Josué podia ter perguntado qualquer coisa se a estratégia dele estava certa se os homens dele iriam dar conta se ele ia ganhar uma ajudinha se poderia começar a invasão se depois da luta teria outros piores mas não irmãos Josué pergunta se Jesus tinha uma mensagem para ele e eu te pergunto hoje à noite se Jesus aparecesse para você hoje o que você perguntaria para ele o que você falaria para Jesus como você agiria você ia falar assim ô Jesus me dá uma coisinha aí me cura me abençoe porque isso porque aquilo ou você ia pedir para Jesus qual era a vontade dele para tua vida se Jesus aparecesse para você hoje você pediria algo ou perguntaria se ele tem uma mensagem para você a pergunta que Josué fez mostra que ele era submisso a Deus e não importava o que acontecesse não importava o que ele receberia em troca ele continuaria sendo submisso a vontade do Senhor a pergunta que Josué faz mostra que o mais importante para Josué não era vencer a batalha não era conquistar mas era fazer a vontade de Deus quando Josué se prostra diante de Jesus e faz a pergunta mostra que ele tinha um coração livre da escravidão da ganância dessa terra irmãos Josué podia ter deixado a ganância entrar no teu coração entrar no coração dele e ele podia ter ficado perguntando para Jesus o que ele ia receber depois de liderar o povo o que ele ia receber depois de fazer algo tão grandioso que ele ia começar a fazer se iria demorar muito para ele receber o que ele ganharia em troca depois de fazer tanto trabalho mas não irmãos Josué se preocupou se estava fazendo certo o seu chamado de guiar o povo você só se preocupa com o que vai ganhar em troca por vir aqui nos céus abertos durante os 21 dias ou você está preocupado como a tua vida vai ser transformada nesses 21 dias irmãos não me entenda errado lá no capítulo 14 desse livro de Josué fala que Josué ganhou uma cidade como herança então fica tranquilo irmãos você vai receber algo de Deus nos céus abertos irmão em nome de Jesus irmãos mas assim o nosso foco irmãos não pode ser só ganhar 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 o nosso foco tem que ser como o de Josué saber se a gente está no caminho certo para fazer cumprir a vontade de Deus na nossa vida irmãos quando a gente está diante de Jesus a pergunta certa a se fazer não é quando ou como ou o que vou receber mas sim qual a mensagem que o Senhor tem para mim se eu preciso mudar algo na minha vida quando temos uma promessa de Deus a respeito de receber algo depois de cumprir a vontade do Senhor devemos agir como Josué sempre olhar para cima e perguntar se estamos fazendo tudo certo para chegar a essa promessa e não ficar preocupado quando vai acontecer a quantia que eu vou receber se eu vou receber Josué irmãos prostrado de joelho fazendo a pergunta adorando ao Senhor em pleno início de guerra a adoração a Jesus em pleno campo de batalha mostra que Josué tinha uma vida santa livre das amarras desse mundo as amarras que não fazem pensar somente no nosso próprio umbigo somente em eu mesmo sem me preocupar com a vontade de Deus sem me preocupar em levar nossos liderados até a terra prometida você se preocupa em levar a sua família em direção aos propósitos de Deus ou as amarras desse mundo só fazem você se preocupar em dar coisas para tua família você está tão amarrado nesse mundo que só pensa em conquistar esquecendo dos planos do Senhor a posição de joelhos de Josué e a pergunta que ele faz mostra que ele não pensava somente em conquistar mas mostra que ele se preocupava em fazer a vontade de Deus e é por esse motivo que ele foi o líder vencedor que guiou Israel na conquista da terra prometida porque ele não era ganancioso por isso que ele vai derrotar depois aqui dessa conquista de Jericó mais 35 reis poderosos e é por isso irmãos que nós vamos falar dele aqui durante 21 dias porque ele era um líder posicionado em Deus preocupado somente em fazer a vontade do Senhor Josué era livre das amarras desse mundo que tentavam impedir ele que os propósitos de Deus chegassem na vida dele você está livre das amarras desse mundo você consegue adorar o Senhor sem pedir nada em troca você está mais preocupado em conquistar ou em fazer a vontade de Deus a vontade de Deus para Josué era conquistar irmãos isso que é intrigante devido o coração de Josué está nas coisas do alto ele consegue adorar Jesus em pleno campo de batalha sem se preocupar com a luta que ele ia enfrentar pela frente irmãos e eu tiro uma lição muito importante para a minha vida aqui só adora a Deus em pleno campo de batalha quem é como Josué quem tem uma vida santa quem vive escravo do pecado não não consegue adorar o Senhor em meio às lutas que a vida nos traz quem vive refém das circunstâncias da vida não consegue adorar Jesus em todo tempo seja em meio a derrotas ou meio em meio às vitórias eu penso irmãos que Josué tinha certeza que venceria mas ele para para ver Deus e adora ele antes de começar a batalha que daria a vitória a ele por isso que eu vou pegar um aqui irmãos eu sei irmãos que vou enfrentar um monte de luta ano que vem mas está aqui a minha adoração ao Senhor e eu quero desafiar você irmãos se você sabe que vai enfrentar a luta ano que vem nos próximos dias venha pegar um envelope aqui mas não para receber algo em troca só para fazer como Josué para adorar ao Senhor irmãos será que a gente consegue parar o que a gente está fazendo para adorar Jesus será que nós conseguimos parar de querer conquistar e conquistar de ganhar e ganhar de receber e receber para analisar se o nosso coração está sujo das coisas desse mundo para analisar o porquê não conseguimos adorar ao Senhor em meio às batalhas se quando estamos em meio às lutas e batalhas conseguimos adorar ao Senhor nós mostramos que em nosso coração a vontade dele prevalece mostramos que realmente estamos livres da ganância e só temos um desejo em nosso coração fazer a vontade dele quando adoramos o Senhor em meio às lutas mostramos que o mais importante para nós é fazer a vontade dele e não conquistar somente pelo prazer de ter algo quando adoramos a Deus durante nossas conquistas mostramos para ele que o mais importante para nós não é somente a conquista mas sim ter sim o prazer em fazer a vontade do Senhor irmãos você tem uma vida santa a ponto de somente crer que vai receber sem ficar pedindo quando ou como isso vai acontecer eu sei que vou receber algo do Senhor mas eu parei de ficar perguntando quando irmãos ou como eu vou fazendo vou trabalhando vou servindo vou me santificando vou adorando vou fazendo o que está ao meu alcance mas a estratégia é dele irmãos você tem uma vida santa a ponto de parar tudo o que você está fazendo para adorar o Senhor Jesus nos momentos mais cruciais da tua vida nos momentos mais importantes da sua vida nos momentos que você está diante das batalhas o que você faz você olha para cima e vê Deus a seu favor e espera a resposta dele ou sai como um insensato fazendo tudo do seu jeito nós precisamos aprender com Josué irmãos que mesmo em meio às lutas e batalhas não abriu mão da vontade de Deus na sua vida não abriu mão de agradar a Deus com sua vida em santidade se Josué tivesse aberto mão abrido mão de sua vida santa para ter um pouquinho mais de lucro para conquistar um pouquinho mais ele não teria a ousadia de fazer as perguntas para um anjo com uma espada na mão depois disso irmãos depois que Jesus aparece para ele depois que ele adora o Senhor Jesus depois que Josué faz as perguntas em pleno campo de batalha Jesus ordena que Josué tirasse as sandálias Josué tira as sandálias e isso mostrou submissão de Josué a vontade de Deus aí sabe o que aconteceu? Jesus deu uma estratégia vencedora para Josué irmãos depois que ele vê o anjo ele não teve medo o anjo com a espada na mão ele não teve medo de se aproximar do Senhor e fazer pergunta depois que ele fez as duas perguntas certas Jesus olha mais uma vez para ele e fala esse é o cara é você Josué que eu quero comandando o exército do meu povo sabe o que Josué fez? deu uma estratégia vencedora para ele no capítulo 6 irmãos a gente vê que ele entra com o seu exército em Jericó e toma posse daquela cidade hoje precisamos olhar para cima ouvir Deus fazer a pergunta certa e receber a estratégia dele e sair tomando posse daquilo que ele prometeu para você hoje irmãos é dia de você olhar para cima de deixar os teus planos de lado adorar ao Senhor e vestir a roupa que ele fala para nós vestirmos que é a roupa de santidade de nos colocarmos em total submissão à vontade dele sabe para quê? para receber a estratégia vencedora para você conquistar aquilo que você quer amém? fique de pé irmãos irmãos se hoje eu queria chamar você aqui na frente para você orar se você entendeu que precisa parar de ficar olhando para baixo olhar mais para cima irmãos se você entendeu que está olhando muito para o inferno e que precisa olhar mais para as coisas do céu se você irmãos vê um anjo com a espada na mão e acha que isso é juízo sobre a tua vida vem aqui na frente orar também se você precisa alinhar os seus propósitos com os planos de Deus vem aqui na frente orar se você deseja mostrar a todos quem é o Deus que você serve mas não tem coragem para fazer isso vem aqui orar também irmãos se você não consegue adorar a Jesus em meio a suas lutas hoje é o dia de você começar a fazer isso vem aqui orar na frente também se você está como os reis de Jericó tremendo de medo por causa do futuro você precisa vir aqui orar e colocar isso diante do Senhor para ter a mesma coragem que Josué tinha se você está cansado de lutar com as suas estratégias porque sempre dão errada e precisa de uma estratégia do Senhor para começar a conquistar algo na tua vida venha aqui orar na frente também que o Senhor vai dar uma estratégia nova para você hoje se você quer fazer uma pergunta para Jesus hoje é o dia de você fazer essa pergunta se você se sente irmãos colocado na parede por Deus e precisa tomar uma decisão hoje hoje é o dia de você fazer isso então vem irmãos queria chamar os pastores aqui na frente para fazer aquele exército aqui irmãos vem os pastores obreiros amém venha você também irmão orar aqui na frente não tenha medo do Senhor o Senhor está aqui nessa noite irmãos com uma espada na mão mas não para aplicar juízo sobre a tua vida é para ajudar você a vencer é para ajudar você lutar e ser vitorioso nas conquistas da tua vida amém irmãos